Olá, Fabrício Venancio aqui. Boa parte das pessoas que buscam conhecimento sobre lei da atração, poder do subconsciente, algo desse tipo, é para resolver questões financeiras, muitas vezes dívidas. Então, eu resolvi compartilhar com você aqui um conteúdo que é exclusivo do Portal Reprograms. Se você está assistindo isso aqui na semana que o portal está aberto, vai ter um link aqui para você saber mais. E nessa aula eu mostro primeiro um estudo de caso de uma pessoa que conseguiu um resultado extraordinário relacionado à programação mental e o pagamento de dívidas. Você vai ver aí realmente algo muito bacana. E além desse depoimento, eu vou compartilhar com você uma técnica, uma técnica muito poderosa para você sentir que esse problema já está resolvido. Tudo, quando você conhece, entende sobre a lei da atração, o poder do subconsciente, tudo está no sentir. Mas como sentir que esse problema já está resolvido? Eu vou disponibilizar essa aula aqui para você perceber realmente como conseguir esse sentimento. Se porventura você não entender alguma coisa que eu falar aqui, é porque a explicação está em outra aula lá do Portal. Certo? Mas eu espero, acredito que vai ser bem claro aqui. Espero que você goste. Então, fica aí com essa aula. Bom, vamos falar aqui agora sobre dívidas. Sobre dívidas. Como que você resolve essa questão usando a sua mentalidade? A gente vai ver aqui no final que pode ser que seja só você acreditar? Pode ser, mas pode ser que não. Mas, com certeza, a mentalidade é o primeiro passo para você resolver absolutamente qualquer questão relacionada a dívidas, tá? E para mostrar para você uma prova do que eu vou falar aqui, de que realmente funciona, vou colocar aqui para você um depoimento em áudio de uma pessoa que uma pessoa me enviou, para você perceber como que isso realmente funciona, tá? Você vai perceber que não é balela isso que eu vou falar aqui para você. Então, ouça aí. Fabrício, amigão, eu quero gravar em áudio, mas depois pode ser até em vídeo. É mais um depoimento que os áudios funcionam mesmo, né? Eu estou ouvindo agora o áudio de crenças fortalecedoras sobre dinheiro, né? E com bastante sentimento, eu ouço todo o áudio, mas é especial aquela parte, porque você fica tão feliz de pagar todas as suas contas em dia. E olha só, cara, é... Você sabe, eu já contei minha situação, mas hoje eu considero uma outra mentalidade, então eu estou vislumbrando o futuro quando todas as contas estarão pagas. E, por exemplo, eu tinha uma dívida aqui que ela já estava beirando os 40 mil reais. 40 mil reais com juros, multa e correção, né? Ela estava aberta desde, quer ver, 2015, alguns vencimentos, 2015 e 2016. Ela é quase 10 mil, ela é 9.800 mais ou menos. E com a correção, estávamos 40 mil. E uma empresa me ligou que agora, e eu até achei que era piada, e não era piada. Ela falou, não, nós vamos com o Black Friday aqui, se você quitar sua dívida até sexta-feira, nós vamos tirar todas as multas e juros e vamos te dar 95% de desconto. Tirar todas as multas e juros e dar 95% de desconto. Ou seja, uma dívida que era 40 mil, e o que valor de face era 9.800, eu vou pagar 488 reais, cara. Eu não acreditei, não, entendeu? Então é o seguinte, eu vou até te mandar esse boleto aqui, e tem outros Black Friday que eu estou negociando aqui, porque, quem sabe, até o final do ano eu estou lido dessas dívidas só com Black Friday, entendeu? Valeu, meu amigo. Forte abraço. Bom, então eu coloquei esse áudio para ser uma prova para você, disso que eu vou falar que para você realmente funciona. E o mais incrível é que o Carlos, que aconteceu esse milagre, na verdade, fala que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, mas aconteceu com ele duas vezes. E uma dívida similar a essa daí, assim, é incrível. Eu vou gravar, no momento até agora, eu não gravei com ele ainda, mas eu já combinei com ele de gravar um vídeo que a gente vai disponibilizar no canal, contando exatamente essa história, detalhadamente. Se esse vídeo já estiver gravado, vai ter o link dele aqui. Se não estiver, porque não foi gravado ainda. Então foram, a gente conversando, foi quase 100 mil reais de dívidas corrigidas, né? A dívida era menor, mas com os juros chegou, isso juntando as duas, quase 100 mil reais. E ele pagou menos de mil reais pelas dívidas. É beira inacreditável, beira inacreditável, mas realmente aconteceu, tá? E ele é uma pessoa bem próxima a mim, então eu posso garantir que realmente é 100% verdade isso. Tá, qual que é o princípio aqui para a questão da dívida? Exatamente o que a gente conversou na aula passada. Sentir que aquilo já se resolveu. Basicamente, o princípio para tudo é isso. Sentir que aquilo já resolveu, ou seja, você colocar na sua mente que aquela situação não existe, tá? E como que você faz isso? Aí, a gente vai usar aqui as técnicas das afirmações. E aqui, uma que funciona muito bem é a como eu consegui. Como eu consegui. Eu já usei essa técnica para muitas coisas. Por exemplo, tem um vídeo lá no meu canal que eu falo, né? Como eu usei isso para que o meu canal crescesse, né? Eu usei a afirmação como eu consegui que o meu canal fizesse um sucesso estrondoso em tão pouco tempo, né? E aí, o meu canal saiu de 40 mil visualizações por mês para 170 mil, depois para mais de um milhão por mês de visualizações. Usando o como eu consegui, né? Então, é exatamente isso que a gente vai usar. Se isso aqui não está claro para você, volta lá nos princípios da reprogramação. Como eu já tinha dito antes, toda essa explicação da questão das afirmações está lá nesse módulo, tá? Nos módulos 1 e 2. E para a dívida, uma afirmação que funciona muito bem é a seguinte. Como eu consegui resolver a minha vida financeira tão rapidamente? Como eu consegui resolver a minha vida financeira tão rapidamente? Aí, olha só, eu estou passando aqui para você uma pronta, mas você pode variar, né? Se você, por exemplo, né? Vamos supor que você esteja com o nome sujo, de você queira fazer assim, olha, como eu consegui limpar meu nome e resolver a minha vida financeira tão rapidamente? Pode ser também, pode ser. Aí, fica a seu critério, tá? O que eu não recomendo você fazer nesse sentido aqui, em relação a da dívida, é você não falar, não citar a palavra. Não citar, por exemplo, como eu consegui sair da dívida tão rapidamente? É esquecer a palavra, deixa a palavra dívida de lado, tá? Então, por exemplo, como eu consegui resolver as minhas questões financeiras, é muito bom. E aí, lembra do princípio que eu falei para você na aula 1 aqui, né? Poderia ser que, por exemplo, olha, como eu consegui prosperar tão rapidamente? Pode ser, mas é mais difícil, na maioria das vezes, é mais difícil da mente acreditar nisso. Por exemplo, né? Se a pessoa está, por exemplo, com 100 mil de dívida, ela acreditar que ela conseguiu prosperar rapidamente, é, tem uma trava, normalmente tem uma trava. Como eu consegui resolver, opa, já é mais fácil, tá? Então, esse princípio que a gente está trabalhando aqui. Eu sugiro fortemente que você siga aqui a minha instrução e use esse como eu consegui resolver. Com certeza, a sua mente vai aceitar isso mais facilmente. E aí, o seguinte, ah, como que isso vai acontecer, Fabrício? Só de eu ter isso na minha mente, enfim, a dívida vai desaparecer? No caso aí do Carlos, né? Ou viação, ele, vamos dizer, ele pagou um tanto, né? Então, beirando mil reais, mas é como se não tivesse pago, né? Pô, é irrisório, é irrisório realmente o valor que foi pago. Mas assim, pode acontecer que você, sei lá, apareceu uma oportunidade de trabalho, vamos supor que você, vamos supor, ah, você é pintor, né? E tá sem emprego. E apareça uma oportunidade pra você pintar um prédio que vai dar o valor da sua dívida ou próximo disso, por exemplo. Isso pode acontecer, tá? Então, o que que é importante você saber? Se isso tiver na sua mente, se essa, se essa, se essa a formação entrar na sua mente, vai acontecer, de um jeito ou de outro. Mas, você precisa estar disposto ou disposta a agir. Disposto ou disposta. Pode ser que não precise. Como eu falei aqui, pode ser que, pô, do nada, sei lá, pessoa, você tá, vamos supor que seja uma pessoa que você tá devendo, a pessoa que fala, aqui, vamos esquecer, tá tudo bem, você não tá me devendo mais nada. Pô, maravilha. Mas, pode ser que exija uma ação também. Esteja disposto ou disposta a agir. Tá certo? É isso aqui sobre a questão das dívidas. Até a próxima aula. Tchau.